O prejuízo grande é esse atacadista, viu? Foi de 160 mil reais. O crime aconteceu em junho do ano passado e foi contra o gerente desse atacadista. O criminoso recebeu ali informações privilegiadas. Nós perdemos o contato com a Ariane, mas olha pra você ver. Então, 160 mil reais foi o prejuízo. Daqui a pouco ela volta trazendo aí os detalhes desse caso pra você. Funcionários de uma assistência técnica de Aparecida de Goiânia passaram o maior susto depois que uma bateria de celular explodiu. Olha pra você ver aí. Segundo o dono da assistência, ninguém se machucou. Mas olha o tamanho das chamas aí, gente. Olha a bateria, então, de celular. Explodiu. O incidente aconteceu na última quarta-feira, mas o vídeo só foi divulgado no final de semana. O empresário disse que o aparelho estava inchado e explodiu logo depois de ser colocado em uma máquina para o conserto. Colocaram ali a máquina, né? Colocaram a bateria na máquina para fazer o conserto e acabou explodindo, né? Depois do susto, a loja disse que vai ressarcir o cliente com outro aparelho. Para evitar incidentes, especialistas alertam que é importante carregar a bateria sem mexer no aparelho e usar o carregador apropriado para evitar acidentes. Por isso, meu amigo, cuidado que esses carregadores que você compra made in Paraguai são especializados em queimar e danificar aparelhos e sem contar que pode provocar ali um incidente como esse aí. Graças a Deus, ninguém ficou ferido, mas poderia ter acontecido realmente uma tragédia ali, né? Ainda bem que ninguém ficou ferido nesse caso aí. Moradores do setor norte ferroviário passaram pelo maior sufoco depois que um transformador explodiu. Algumas pessoas que estavam em um bar chegaram a ficar feridas, né? Olha para você ver, tem uma reportagem mostrando esse assunto agora para você. O Douglas Fernandes traz os detalhes. Enquanto os técnicos faziam os reparos nos cabos de energia, um gerador foi instalado provisoriamente para repor o fornecimento de energia elétrica. A explosão desse transformador, ao lado da subestação da Enel, no setor norte ferroviário, deixou centenas de moradores no escuro. A explosão do transformador foi tão violenta que chegou a arrebentar os fios de alta tensão que caíram em cima do telhado deste bar que no momento estava lotado de pessoas. Aqui a gente nota cacos de vidro, de garrafas, porque o pessoal saiu daqui apavorado. Ali, inclusive, pediu o Carlão para mostrar, tem uma lâmpada que explodiu durante o curto circuito que atingiu este comércio. A Márcia está aqui para contar para a gente. Márcia, foi um susto muito grande, né? Vocês estavam abertos e, de repente, aconteceu esse incidente. Foi. A gente estava trabalhando normal, né? Como todos os dias. Aí, de repente, deu um estouro. Foi onde o fio caiu, sabe? E, menos de segundos, aconteceu outra explosão, onde arrebentou com todos os fios. Pegou fogo aqui, sabe? E todo mundo apavorado. Uma pessoa que estava no bar teve queimaduras nas pernas provocadas pelas faíscas de energia. A sobrecarga consumiu a rede elétrica de várias casas. O curto circuito danificou vários padrões de energia, como esses, de quatro casas, que ficaram totalmente danificados. Vão ter que ser trocados. A Lorena estava conversando com a gente que este não é o primeiro acidente que acontece aqui no setor, né? Sim, é verdade. Não é a primeira vez. É a quarta vez que isso acontece. Isso aqui já está se tornando um perigo à vida. Eu mesma tomei um choque. Meu braço está torlorido até agora. Teve outras pessoas que se machucaram. Teve um rapaz que se queimou. Uma moça queimou o cabelo. Meu irmão tomou um choque, está com a perna machucada. Teve uma outra pessoa que estava aqui no bar também. Ficou machucado. Então, isso aqui está se tornando um perigo à vida. Nesse conjunto de kitnets, todos os moradores tiveram prejuízos com a sobrecarga de energia. Nessa aqui, por exemplo, o morador disse que a geladeira não presta mais, queimou, porque estava ligada na energia. Aqui o notebook. Deixa eu virar aqui para mostrar. Olha aqui, ó. Olha o jeito que ele ficou. Também ficou todo danificado com a sobrecarga de energia. Ali nós temos uma tomada onde os equipamentos estavam ligados. Inclusive, tem marcas ali, ó, de que a sobrecarga foi muito violenta e atingiu aqui esse conjunto de kitnets. O Aldo estava conversando com a gente que todo mundo ficou muito assustado naquele momento, né? E isso aí tem acontecido com frequência aqui, entendeu? Inclusive, é direto aqui. Esse rapaz mesmo aqui, a semana passada, ele já teve um gás com geladeira aqui devido a esse tipo de coisa. Então, é recorrente esse tipo de explosão aí. Quem vai pagar os prejuízos? Aí que tá, né? Nós vamos ter que correr atrás disso aí, né? Porque aqui foram, os problemas foram bem grandes, viu? Na rede elétrica, os cabos de energia estão cheios de emendas. E pelo menos mais duas foram feitas pelos técnicos, o que deixa os moradores mais apreensivos. A vizinhança aqui todinha, tem aparelho queimado, máquina de costura queimada. Tem muita costureira, muita pessoa que trabalha aqui na 44, estão todos sem energia, sem geladeira, sem televisão, tudo queimado. Será que isso não vai ter fim, não, gente? Será que não vai chegar um momento que eu já falo, nossa, parabéns aí para a companhia de eletricidade? Será que vai chegar esse ponto? Porque tá difícil, né? Tá difícil mesmo. O consumidor interessado em pedir o ressarcimento em relação a prejuízos por danos elétricos, precisa acessar o site da Enel. É enel.com.br, esse site que aparece no seu vídeo, ou então ligar para 0800-285-0196. 0800-285-0196. O seu prazo, né? O prazo para solicitar aí, fazer essa solicitação, é de até 90 dias após a provável data de ocorrência do dano elétrico no equipamento. Agora, como é que você vai? Você vai ter que levar esses três orçamentos. Normalmente, você tem que levar o aparelho até em algum local. Aí você vai ficar desfilando com uma geladeira, com uma televisão pela cidade, fazendo orçamento, né? Três orçamentos, porque nem todas as empresas vão na sua casa fazer um orçamento. É complicado o negócio desse aí, né? É muito complicado mesmo. Agora sim, vamos retomar o contato com a Ariane Cândido, que está acompanhando a prisão de três pessoas suspeitas de praticar um assalto numa empresa atacadista no bairro de Campinas. Um grupo que agiu ali com muita violência. Agora sim, Ariane, boa tarde pra você. Boa tarde, Loares. Agora vai, hein? Então, esse crime aconteceu em junho do ano passado. Foi ali naquela região de atacadistas de Campinas, e o criminoso teve informações privilegiadas sobre o financeiro, como era a rotina financeira daquele atacadista. E assim planejou esse crime. Vamos conversar com o Murilo Leal, ele é o delegado responsável por essa investigação. Está aqui ele junto com a equipe dele. Delegado, conta pra gente, a partir do momento em que vocês souberam do crime, né? Como que foi essa investigação? Então, boa tarde, Loares e a todos da Record. Trata-se de uma ação bem planejada pelo um dos indivíduos que foram presos, que é o Waldson. O Waldson, ele trabalhava no mesmo ramo de atividade dessa empresa atacadista, qual seja a distribuidora de bebidas. Então, a partir disso, passou a ter conhecimento da rotina financeira dessa empresa, do dia e horário em que o carro forte chegava pra recolher o dinheiro. Então, no dia do crime, para a execução, se antecipou a chegada do carro forte. E para o sucesso na ação, contou com a ajuda dos seus amigos, a pessoa de Ivanildo, que era o motorista da motocicleta, e também a pessoa de Neilson, que era o motorista de aplicativo, que levou o Waldson até a cena do crime, ficou a dois quarteirões de distância, esperando por cerca de 30 minutos, e depois deu a fuga para o Waldson. O Waldson, no momento do crime, de forma covarde, chegou dando o tiraquema-roupa na vítima, que, de forma instantânea, soltou a caixa de dinheiro que continha cerca de 160 mil reais. Vale frisar que o Waldson e o Ivanildo, no mês de dezembro de 2020 também, praticou um roubo de forma muito semelhante a uma distribuidora de bebidas, no setor sudoeste, a ocasião em que levou cerca de 20 mil reais. Trata-se de uma investigação complexa, que durou mais de um ano, quase um ano e meio, e nós da ADE que conseguimos reunir elementos probatórios robustos, que viabilizou os mandatos de prisões, que foram cumpridos nos últimos dias 26 e 30 de novembro. Para a nossa investigação, o Waldson, segundo a nossa investigação, o Waldson, depois que cometeu esses crimes, ele fugiu para o estado do Pará, ocasião em que adquiriu um posto de combustível e também diversos outros bens, como uma caminhonete, supostamente com dinheiro roubado. Então, o Waldson sempre planejava muito bem esse tipo de crime, toda a rotina financeira dessas empresas, e sempre visava quantias vultosas. Então, trata-se de prisão temporária pelo prazo de 30 dias, a princípio, e essa semana ainda representaremos pela prisão preventiva desses indivíduos, e remeteremos o inquérito ao Poder Judiciário. E, diante disso, dá para perceber realmente que ele planeja muito bem as coisas, ele planeja aquele roubo ali, para poder pegar, rouba bastante dinheiro, e o investimento dele sempre em outro estado. Justamente, conforme a nossa investigação, ele fugiu para o estado do Pará, justamente para evitar toda essa persecução penal, toda essa reprimenda que o inquérito poderia levar para ele. Então, mas, nessas e outras ocasiões, a polícia conseguiu identificar e prender novamente esse indivíduo, que o Waldson foi preso no estado do Pará, no último dia 26. Delegado, e como fica em relação ao prejuízo da vítima? Foi um prejuízo muito grande, 160 mil reais. Conseguindo comprovar, eu sei que não é a área penal, mas conseguindo comprovar que houve esse enriquecimento ilícito, a justiça pode bloquear esses bens? Como que é essa questão? Com certeza. Até na área penal, teve uma tentativa de medida securatória para garantir o ressarcimento da vítima. Entretanto, especificamente nesse caso, a vítima já está em andamento com ações na área civil para esse ressarcimento sobre esses bens que esses indivíduos possuem. Obrigada pela sua participação. Está aí, né, Oloares? Foram três presos nesta ação, esse crime do ano passado. A pessoa já estava lá no Pará, gastando dinheiro, tendo bens, comprando postos de combustíveis, casa, enfim, achando que não ia dar nada. Mas um ano e meio depois, está aí, correndo risco e tomara que seja isso mesmo, de ter os bens bloqueados pela justiça para que seja ressarcido o prejuízo da vítima e preso. Obrigado, Oriane. Parabéns à polícia, ou seja, não existe crime perfeito. Esse aí certamente abaixa. Nossa, cometemos um crime perfeito lá em Goiás, estavam lá no Pará, mas a polícia chegou e prendeu. Agora é com o judiciário, né? Agora é aquela fase do judiciário. A polícia fez todo o caminho. Agora, se o judiciário funcionar, aí nós vamos ter o ciclo completo da segurança pública. Obrigado, viu, Oriane? Obrigado aí pelas informações.